Não sei quantas pessoas estão lá dentro ou o estado dos ferimentos deles, mas quando descobrimos isso, eu quero estar preparado com os recursos suficientes para tirá-los de lá, convida e dar o tratamento que eles precisam. Brent! Brent! Socorro! Alguém está me ouvindo? Alguém me ajude, por favor! Olá! Alguém está me ouvindo? Olá! Graças a Deus! Eu estou presa aqui! Se o senhor levantar isso, eu acho que consigo sair. Por favor, eu estou grávida. Onde o senhor está indo? Não vá embora! Por favor, não vá! Me ajude! Não! Não! Tem gente dentro de um hotel que está soterrado embaixo de uns três metros de neve. A gente vai precisar de base e muita ajuda. Quem está no comando aqui? Aquele cara ali, ele é o supervisor das operações. Escuta, eu posso cuidar disso. Muita gente está vindo da cidade para ajudar, tá? Oi, meu nome é Michael Cooper. Eu fiz o projeto deste hotel. Você projetou e construiu isso? Eu conheço a planta completa do local. Eu só quero saber se eu poderia fazer alguma coisa para ajudar vocês. Você não acha que já fez o bastante? Eu tenho as plantas. Eu posso achar qualquer coisa que precisa saber sobre o cliente. Então, olha, você quer ajudar? Então, cabe. AJ, qual é a sua posição? Qual é a sua posição, AJ? Eu estou subindo a montanha. Escuta, volta já pra cá. Calma. Acho que ainda não acabou. Pode repetir isso? Eu preciso checar o pico. Esqueça o pico. Volte já pra cá. É uma ordem. Eu vou subir, John. AJ, escuta, não faça isso, AJ. AJ! 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 Vem! Eu estou com um mau pressentimento. Esqueça isso. Eu estou com um mau pressentimento. De quem foi essa ideia, pai? Vem, vem! Vem, vamos! Aqui! Corre! Corre! Venham, vamos! Aqui!